Loucura Paulinho Divulgações, Mural do Serrote Ela me provoca, me pega e não solta Depois fico aqui sem ninguém Ela diz que volta, combina comigo E na hora H não vem Ela dá um show de sensualidade Ela ama me provocar Judia de mim Se ela me mata Para de me torturar Sempre me deixa na mão Louco, pirado, doidão Loucura É uma loucura É uma loucura Você na balada Loucura, boca, boca Loucura, me provoca Acender o meu fogo E depois não apagar Ela dá um show de sensualidade Ela ama me provocar Ela ama me provocar Loucura Loucura Você na balada Acender o meu fogo É uma loucura É uma loucura Você na balada Bailando Bailando Você na balada Você na balada Você na balada Você na balada Você na balada